isso para caralho. Irmão, tu teve no México, não teve? Tive, tive no México. A realidade lá é próximo daqui? Como é que é lá? Cara, assim, eu tinha uma ideia diferente, né? O Brito fez o dever de casa, eu fiquei, ele quando a gente viajou, ele falou que viu Narcos. Aí o dever de casa dele, eu vi Narcos. Ele sabia, ele sabia mais ou menos uma coisa do México, não sabia porra nenhuma. Aí, chegando lá, cara, a polícia de lá, ela não tem sagacidade, ela não tem maldade. Ela vai te abordar com a pistola dele fora da guia, solta, ela bota a pistola do lado da tua mão, pô. E conversando contigo, e, mano, normal. Não tem maldade nenhuma, entendeu? Ele não tem a visão de combate, que a gente pode tentar meter a mão na arma dele ali e matar ele com a própria arma dele. Eles estão ainda na década de 80, nossa, porque o Rio de Janeiro era assim, o polícia ia balançando ali, e eles desenrolavam ali com 38. Polícia sem bandoleira, polícia sem bandoleira, eu vi, eu vi pistola sem guia, sem conhecimento de, conhecimento prático de combate, entendeu? Uma noção básica de combate. Mas qual é a dinâmica deles lá, cara? Eles têm que entrar em ambiente igual vocês têm. Não, não, eles não operam, eles não operam dentro da fazenda. Assim, eles operam, tem uma polícia de lá, acho que é nacional, que ela faz daqueles PTRs, que é o patrulhamento, tipo os jaliscos, os jaliscos nem vão. Mas ficam fazendo PTRs. O stand onde nós aplicamos o curso é perto de uma área vermelha. Aí essa força nacional de lá patrulhava lá, mas só em rua, e tinha entreveiro, tinha confrontos em rua. Aí teve um, teve um, a gente queria fazer uma instrução de tomada de local com refém do lado de fora do stand. Aí a gente pediu ao diretor do centro de instrução para a gente dar essa instrução. Aí o diretor do centro de instrução fez o contato com o secretário de segurança pública do México. Aí explicou para eles, né, que a gente ia fazer uma instrução voltada para um local com tomada de refém, que ia ser uma equipe de infiltração tática. Aí eu e o Brito querendo ensinar isso, que é uma aula muito boa para ser dada. Você mostra a dinâmica de uma tomada tática, mostra a dinâmica, o que é uma força especial. Uma ação de força especial, entendeu? Mas aí veio o comunicado que a gente não poderia, porque na noite anterior teve uma troca de tiro muito grande naquele setor ali. E que a gente poderia se deparar com traficantes ali do lado de fora, entendeu? Aí a gente não deu essa matéria, mas tivemos que dar um outro local. Os policiais lá, tu via a vontade de aprender. Mas você via que você precisava não só ensinar o combate, tinha que começar antes do combate. Mentalidade. Mentalidade. Manuseio de arma de fogo. Mas isso é a tropa convencional lá? Não, tinha pessoas das forças especiais. Tinha dois garotos muito bons. Eu e o Brito chamavam eles de Bop 1 e Bop 2. Moleque muito bom, cara. Muito bom mesmo. Mas não tinha aquela vontade, mas não conseguia botar em prática. O que que tu aprendeu lá da realidade deles, cara? Porque tem as áreas dominadas, cartel e como é que é? Que aqui nós temos, no Rio de Janeiro, nós temos as comunidades, né? As favelas, igual você conhece bem. Aí lá é o quê? Porque pelo que você me passou, essa polícia nacional, como é que é o nome? Polícia nacional. Ela fica patrulhando, mas só que é como se você ficasse ali no pé do alemão ali. Isso, isso aí. Não entra. Não entra. Não encursona, não vai lá. Lá a polícia são várias, né? A polícia tem polícia de trânsito, polícia não sei o que lá da praça, polícia municipal. Polícia, polícia, cara, eles dividem a polícia, como a gente divide aqui? Em setores, na PM a gente tem setor de RP, subsetor, APTRAN, PAMESP Escolar, agora Maria da Penha, GAT, Patamo. Lá não, lá tem PM da municipal, PM da praça, PM do trânsito, PM do trânsito da esquina, PM do trânsito não sei de onde. PM da moto, PM não sei o que, PM não sei o que, mas em um deles tem a função do combate. Assim, tipo um GAT da vida, a função dos caras é combate. Ah, ah, mas tem a força nacional, beleza, mas a polícia nacional de lá é específica para o PTR. Quando tem alguma operação, eles fazem conjunto com a DA de lá. Aí eles se juntam com o pessoal da DA, acho que os Estados Unidos também vêm e operam no terreno junto com eles. Mas falta, né, cara, falta, falta preparo. Assim, eles têm arma pra caramba, o tráfico de lá, arma pra caramba. Mas não tem a gana que nem o Rio, não, cara. O Rio, tu vê a gana do vagabundo aqui de querer trocar tiro. Caras que gostam de trocar tiro, gostam de desafiar a polícia, não gostam de estar lá no entreveiro, gostam da balaria. Pelo que eu vi, os caras trocam, por quê? Pra fugir. Pra, se ele pegar uma viatura sozinha e pôr um bonde de 50 caras, mata os polícias, pô, é fácil, pô. Mas se botar de pé de igualdade, não abre, pô, entendeu? Botar, nem precisa botar de pé de igualdade, botar um efetivo maior. E mesmo os narcos lá, um efetivo superior, eles não vão querer encarar a polícia, entendeu? Porque de repente vão tomar um prejuízo. Não é que nem aqui no Rio que tu pega, de repente pega um setor aí, o setor vai encarar uma favela, vai encarar um bonde, entendeu? As polícias que têm ganas de ficar aí pra dentro. Meu irmão, a prioridade é um lugar tal, ter um bonde, meu irmão, todo mundo pede pra ir, pô. O setor, dois polícias, é o setor tal procedendo. O setor tal procedendo. Mas, irmão, os caras têm ganas de ir pro combate, pô. Lá eu não vi tanta ganas de ir pro combate, tanta vontade de combate, entendeu? Sim. É, irmão. Acaba que vai ficando na cultura, né, também, né, cara? Vocês têm a cultura do combate e da mesma forma o Chariton no Morro também tem, né? É, né. E é o que você tá falando, né? Aqui o vagabundo quer bancar também, né? Que é aqui no Rio de Janeiro, eles gostam dessa porra, cara. Eles gostam de confronto.